Na receita de hoje vamos preparar deliciosas batatas assadas Aqui eu já tenho batatas fermentadas cortadas em rodelas com aproximadamente 1 centímetro Um pouquinho de páprica doce Sal E uma colher de alho E azeite, muito azeite Agora é só misturar Depois de tudo misturado eu vou levar para a Arfai Mas você pode assar no forno convencional Enquanto as nossas batatas estão assando vamos preparar o nosso molho Aqui eu tenho duas colheres generosas de mel Suco de um limão Pimenta do reino E agora a nossa mostarda Helmas Agora é só misturar tudo Aê! Aqui está a nossa batata assada Agora bora experimentar? Para deixar a nossa batata mais gostosa Vamos gourmetar ela Vamos colocar o nosso molho de mostarda e mel Para ficar sensacional E isso aqui me dá água na boca Essa batata você pode usá-la como acompanhamento de risoto Quer surpreender a sua família? Vai nessa batata Vai nessa batata!